É isso aí galera, tô de volta e quero dizer o seguinte, hoje tem clássico! Pois é, quantas vezes você viu ou ouviu essa frase no meio esportivo, principalmente em relação a uma partida de futebol? Esses jogos ou competições são chamados assim porque envolvem times que apresentam tradição na modalidade, tendo geralmente ganhado reconhecimento ao longo dos anos. Assim como no esporte, as manifestações em arte também produziram obras que se tornaram clássicas na história da arte, seja devido ao período a que pertencem, seja por atributos e qualidades estéticas. Mas antes de eu começar esse vídeo gente, eu quero dizer pra você o seguinte, você que é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, curte, compartilhe e vamos que vamos porque o canal tem que crescer gente, a meta agora é mil inscritos, então vamos pro vídeo! Então nós começamos aqui pelo modelo clássico. Você já pensou sobre a origem do termo clássico? Com o qual definimos tantas situações, tantos elementos e eventos? É denominado de clássico o período do auge da arte da Grécia Antiga, que se situa entre os anos de 480 a.C. e 323 a.C. Porém, esse período pode ser estendido se considerarmos o florescimento do povo romano após 323 a.C. que adotou a cultura, a arte e a arquitetura gregas. A arte da antiguidade grega representava não o que se via, pessoas normais com características específicas, mas o corpo e o rosto considerados ideais. Havia ainda preocupação com medidas ideais para a arquitetura e a pintura. Também na literatura, os poemas em geral apresentavam um número determinado de sílabas, versos e estrofes, o que influenciou e estabeleceu padrões e modelos utilizados até os dias atuais. Desse modo, a concepção de clássico ampliou-se para designar aquilo que se tornou modelo para certo gênero e que é reconhecido como um dos mais importantes e mais bem elaborados entre seus iguais. Assim, é possível dizer que aquilo que está de acordo com determinado padrão de perfeição e proporções para ser tido como modelo e considerado clássico é algo que sobrevive às mudanças, ao tempo, que não sai da moda, que não se pode descartar porque suas qualidades subsistem, enfatizadas às vezes com mais intensidade, outras com menos, mas continuam presentes e recorrentes. Podemos citar como exemplos de clássico o livro Romeu e Julieta de Shakespeare na literatura, a nona sinfonia de Beethoven na música, a obra A Criação de Adão de Michelangelo na pintura, o Panteão em Roma na arquitetura, a canção popular Garota de Ipanema de Vinícius de Moraes e Tom Jobim na música popular brasileira, entre outros, muitos outros. Nós temos a perfeição como modelo, gente. Você já se perguntou quais os critérios necessários para se dizer que algo é perfeito a ponto de se tornar um modelo? Para responder essa pergunta, vamos verificar como surgiu o modelo de perfeição dos gregos, Diferentemente de outras civilizações da antiguidade, para os quais a arte tinha um significado muito mais simbólico e relacionado às crenças religiosas, a civilização grega buscava a compreensão e a imitação da natureza. Um exemplo disso era a sua investigação sobre as proporções contidas nos mais diversos elementos naturais, como plantas, cristais de rocha, corpo humano, conchas, etc. Contudo, concentravam-se mais no ser humano como medida de todas as coisas. E que fica evidente na preferência pelo nu artístico e na busca do corpo perfeito empreendida pelos gregos. Com profundos conhecedores da matemática e da geometria, os gregos dessa época tentavam encontrar leis matemáticas e geométricas que tornassem os elementos ao seu redor compreensíveis e lógicos. Além disso, valorizavam o simples, no sentido daquilo que é essencial. O equilíbrio, sem exageros, e a forma que se pode reconhecer em sua arte e em sua arquitetura. O perfeito, para eles, estava relacionado à proporção. Assim, consideravam perfeito aquilo que estivesse em conformidade com determinadas medidas padrão, usando-as, então, na representação da figura humana e na arquitetura. Então, eu vou mencionar a proporção áurea. E o que é a proporção áurea? Ela é uma das medidas mais importantes de toda a arte e arquitetura da Grécia e de Roma Antiga, sendo também chamada de secção áurea. Medida áurea, segmento áureo, número de ouro, proporção divina, além de outras denominações. Ela é considerada uma medida clássica, porque proporciona a criação de elementos extraordinários. Mas por que uma medida foi nomeada de áurea, de ouro ou divina? O que isso queria dizer? Em um de seus livros, o grande matemático grego Euclides chegou a uma proporção que se repete em inúmeros elementos da natureza, evidenciando uma fórmula geométrica para entender diversos padrões existentes no universo. Tal proporção pode ser encontrada no corpo humano, na espiral do ouvido ou no DNA, e na forma desenvolvida do embrião humano, por exemplo. No crescimento dos caramujos e das plantas, nas espirais das galáxias, nos marfins dos elefantes, nas ondas do oceano, nos furacões e etc. Ela também está contida nos desenhos formados pelas sementes dos girassóis, no pentagrama, no hexágono, no crescimento das falanges dos nossos dedos e etc. A razão entre uma linha completa e a parte maior é igual à razão da parte maior pela parte menor, o que se representa gráfica e matematicamente desta forma. Então, através dessas representações gráficas, nós temos o retângulo áureo, que é a proporção perfeita, o pentagrama e a espiral áurea, que é construída tomando-se por base em vários retângulos áureos, um dentro do outro. Ela foi desenvolvida por Fibonacci, um matemático do século VIII. Por estar vinculado ao crescimento dos seres vivos e ser encontrado tão frequentemente na natureza e no universo, os gregos acreditavam que o retângulo de ouro tinha significados mágicos, por isso chamavam-no de divino, auro, de ouro. Segundo Putnocchi, ao se dividir a base desse retângulo por sua altura, chegava-se ao número de ouro, que é 1,618. A espiral áurea e o retângulo áureo são frequentes na natureza, como é possível observar nas imagens da concha náutilos e do peixe-anjo. Os retângulos áureos foram amplamente utilizados na arquitetura e na escultura gregas e romanas, sendo retomados em muitos momentos da história, principalmente no século XVIII, durante o período chamado Neoclássico. Neo quer dizer novo. Quando houve um resgate da estética do classicismo greco-romano. Mas a proporção áurea e as muitas formas que dela derivam também estão presentes na atualidade, podendo ser encontradas na moderna arquitetura que teve como um dos seus precursores Le Corbusier, arquiteto e grande estudioso da medida divina. No design de móveis, na publicidade, na fotografia, entre outras áreas. Ela também pode ser encontrada no formato dos cartões de crédito que usamos em nosso dia a dia, nas dimensões de livros, revistas, jornais e etc. Como você verificou, a arte clássica estava fundamentada no equilíbrio, na proporção e na forma. A razão predominava sobre a emoção. No Renascimento, séculos XV e XVI, os artistas e os intelectuais retomaram os estudos sobre a filosofia e a arte da antiguidade greco-romana. Isso ocasionou uma grande mudança no pensamento da época e teve reflexos, entre outras áreas, na arquitetura, na pintura e na escultura, nas quais as proporções gregas, especialmente as do segmento áureo, passaram novamente a ser empregadas. A natureza também foi retomada com um tema, dando-se ênfase outra vez à ciência, à matemática, à simplicidade e ao equilíbrio, à razão e à forma. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael são artistas desse período, assim como o arquiteto Filippo Brunelleschi, que, inspirado no Panteão, em Roma, construiu a primeira grande obra arquitetônica moderna do Ocidente, a Cúpula da Catedral de Florença. Entre 1750 e o início do século XIX, aproximadamente, houve mais um período inspirado no classicismo, chamado neoclassicismo, neo, quer dizer, novo, no qual a Europa retornou aos ideais de proporção, equilíbrio, serenidade e forma, trazendo-os de volta com novas roupagens e unindo-os a conceitos de racionalismo e sensibilidade. Na pintura voltava-se à proporção áurea, às histórias da mitologia greco-romana com seus deuses e heróis, ao mesmo tempo que se valorizavam os nus femininos e masculinos. Os ideais de perfeição, a harmonia e o equilíbrio. Além disso, os pintores trabalhavam com poucos planos principais e cores com linhas duras e nítidas, com contornos das figuras e objetos, o que foi chamado de linearidade. Tais figuras e objetos são geralmente iluminados por uma luz marcante, representados diante de um fundo envolto em sombras ou com pouco destaque, o que ajuda, pelo efeito de contraste, a dar um amplo realce aos personagens. A tinta era espalhada sobre a tela, sem deixar as perezas que mostrassem a pincelada, de modo a conferir um caráter mais verdadeiro à representação. Durante o período neoclássico, também houve grande ênfase em representar cenas e personagens históricos, as quais eram representadas de acordo com uma minuciosa pesquisa prévia do período em que se viveram, pois os trajes e cenários e os acessórios tinham de ser convincentes e adequados à época em questão. Além da importância dada à história passada, havia um interesse pelos fatos e acontecimentos da própria época do neoclássico. Além como seus personagens, como Napoleão Bonaparte, Luís XVI e George Washington, vistos geralmente por um viés patriótico. Um dos mais importantes pintores do neoclassicismo foi Jacques Lousdade. Jacques Lousdade foi o pintor que liderou o estilo neoclássico na França do século XVIII, inspirado em motivos heróicos e patrióticos. Ele desejava a volta ao puro estilo grego. Para isso, dele estudava como os romanos faziam, a composição, os gestos e outros elementos da arte grega. Dessa forma, ele pretendia educar o público, transmitindo valores morais, heroísmo e exemplos de pessoas esforçadas, com o intuito de semear o amor à pátria e outras virtudes. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre a arte clássica, sua origem, a questão da retomada do estilo greco-romano nos estilos do Renascimento e no Neoclássico, as formas áureas, essa questão da matemática presente também na arte. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, compartilhar com seus grupos relacionados à arte, na escola, com seus amigos, com seus colegas. E é isso aí, gente. Nós vamos seguindo aí com o nosso Disso Sobre Arte e até o próximo vídeo.